E aí, pessoal! Beleza com vocês da Duranoticário, um jogo novo no final. Eu só vim aqui trazer minhas primeiras impressões deste jogo, o nome dele é Hero of the Belize. Eu vou criar aqui um carinho. Vamos ver como é que a impressão de personagens do jogo, mas vocês criam. Bem, primeiro a gente tem o Swordsman, o Adventurer e o Mala. O Adventurer é como se fosse um Rogue e o Swordsman é como se fosse um Warrior. Bem, o Warrior é focado em força e em vida, como vocês podem ver aqui. E tudo o que ele mais precisa é de força e vida. Já o Ladrão, que seria o Adventurer neste jogo, né? Ele é focado em destreza. Os ataques deles podem ser fracos, mas também pela velocidade dos ataques. Ele até pode acertar, sim, o personagem, tirar mais life até que o Senhor dos menos vezes. E esse daqui é o Mago. O Mago é focado na inteligência, porém a sua força é muito fraca. Por exemplo, com os ataques de perto, de físicos. Eles só usam ataques mágicos. Bem, então pra começar aqui eu vou ser um Swordsman. Vamos ver aqui as faces que tem. Essas são as faces que tem. Vocês podem ver que tem até as sete aqui. Cabelos. E caso você não queira ser um bonequinho homem. Por mim a roupa do Swordsman, pra mulher é mais da hora. Só que o cabelo da menininha ficou muito mal feito, né? Eu devia ter mais opções de cabelo. Então eu vou usar esse cabelo aí. Hum... Azul, vou colocar aqui. Sim, tá bom. Bem, o nome vai ser... Agronautia. Como de costume. Yes. Aqui. Criamos aí o nosso personagem. Agora nós podemos usar ele. Vocês viram aqui que eu já criei outra mulherzinha. E eu vou mostrar pra vocês agora o sistema de batalhas do jogo. Eu vou ir lá pra... Pra uma dungeon qualquer aí e já volto. Esse daqui é o tutorial, né? Que... É pra jogadores novos que não tem experiência de jogo. Você pode ver aqui que já começa com umas skills. As... As poções e tal. Primeiro a gente tem que falar com as carenquinhas. E quando você começa o jogo. Você faz o tutorial se você quer. Eu só faço porque dá 500 de gol, gente. Mesmo não sendo muito. É... É legal ter que ir em jogo. Bem, esse daqui é o Hero of the Obelisk. Vocês podem ver que é um gráfico bem cartoon. Pronto. Vamos abrir aqui esse item chat. Aí vocês apertam o E pra pegar os itens chat. Se você não quiser clicar. Eu vou pular essas falas aqui. Ok. Agora... A gente tem que apertar aí. Pra abrir o meu só. Backpack é o mochila. Vamos equipar esse bichinho aqui. Registre item into quicksuit. Tá. Acho que a gente tem que colocar essas falas aqui. Bem, aí chegou apertando o Q. Você dá o ataque rápido. Que é o ataque simples. Ou então você pode puxar o 2. Que é a skill. Vamos ver esse skill aqui. Eu achei bem legal a esquema de batalha desse jogo. Olha só. O ataque em área. Bem legal mesmo. Bem legal mesmo. Bem legal. Bem legal. Bem é isso. Vamos pegar aqui assim. Essa coisinha. Cada é isso. Bem. Agora a gente pega... Por que nós estamos aqui já? Acho que é a skill loot que a gente tem que pegar ali. Não. Então agora a gente consegue aprender a skill speed burst. Vamos arrastar ela aqui. Prova um 6. Tá ligado? Apareceu um rá rá rá. Só tem esse bichinho tosco aí. Bem. E no furacãozinho. Legal. Está me ajudando. Um rá rá rá. Dois. Três. Eu gostei bastante da skill. Um já novo skill. Um já novo skill. Sou uma nova. Ah. Agora que eu percebi a flash. Não. Mas o jogo é praticamente isso. E agora a gente termina o tutorial. Eu acho. Ok. A gente pegou a chave do... Hall das Lendas. Vamos. Opa. Tô com a minha doer, né? Tá. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Ah, tem que voltar. Vamos apertar aqui. Mas o jogo é praticamente assim. Se você gosta de Ragnarok. Acho que você vai gostar dele também. E agora a gente tem que matar esse cara aqui. Bem. Se você não gostar de se movimentar com WSD. Também dá pra você se movimentar com o mouse. Como vocês podem ver. Mas vamos deixar com vocês lado. E vou matar esse skill. Ah, louca. Mas como vocês podem ver. Eu jogo ele. Eu só vou mostrar o tutorial pra vocês. E já vou falar. Quais foram. As impressões que eu tive no jogo. E eu vou deixar ele. Vou mandar essa impressão. Não vou não. Porque é muito chata. E agora a gente vai pra cidade. Eu já vou. Avisando que na cidade é muito lag. Porque tem muita pessoa na cidade. Então eu vou parando o vídeo por aqui. Eu só vou agora. Deixar umas imagens do jogo. Então pessoal. Eu falei que eu só ia deixar umas imagens do jogo rolando. Mas eu vou deixar essa cutscene aí passando. Enquanto eu falo as minhas impressões. Bem. Se você gosta de RPG do estilo anime. Como Eden Eterno. Que a gente já grafou aqui no canal. Eu nunca joguei grande fantasia. Mas tem gente que fala que é legal. Tem gente que fala que é chato. Mas bem. A criação do personagem. A única coisa que eu achei ruim. Foi no. Foi que assim. Tem poucas classes pra você escolher de começo. Por exemplo. Eu tive até mais. Como Healer. Vamos ver. Só tem Warrior. Mago. E Ladrão. Podia também ter. Healer. Que é o curandeiro. Podia também ter. Arqueiro. Não tem. Isso. Eu achei que foi uma falha. Mas. Assim. Também achei muito limitada. O. Cabelo. Dos personagens. Principalmente. O. Do personagem feminino. Ele. Tinha poucas opções. De cabelo. Legal. A maioria. Eu só ganho até aqui. Assim. O pescoço. Mas. Essas foram as coisas que eu achei meio dificulosa no jogo. Mas. É. Em questão das Dungeons. Do sistema de batalha do jogo. Eu achei bem legal. Então. Vale sim a pena jogar esse jogo. E. Se você tiver amigos pra jogar com você. Chama. Que vale muito a pena. Você jogar com seus amigos. Né. Que é melhor ainda. Bem. Como eu disse lá. Dá pra mexer com o WSD. Ou então. Mover só com o mouse mesmo. Só que. Esse. Esse que eu falei. Do sistema de criação de personagem. É que. É o fraco mesmo. Então. É isso aí pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Clique em gostei. Se vocês gostaram mais ainda. Favoriquem o vídeo. E até. Mais. Eu esqueci de colocar alguma coisa nesse vídeo. E. Esses carinha aqui pro jogo. Parece muito aqueles. Personagens do Arkuts. Sabe coisa de porco. Então me lembro um pouco aquilo. Então é isso aí pessoal. Valeu. Por favor. Muito obrigado por assistir o vídeo. E aí. E aí E aí E aí Obrigado.